Gente, voltamos de volta no Personinha. Cadê? Acho que aqui eu ia estar no lugar certo. Ih, o que a gente ia fazer mesmo, velho? Eu esqueci. Pera aí. Ah tá, acho que eu ia bora pro treino hoje, que te mostro o que sou capaz. Grande minha moto aí, ó. Não sei, devemos ir com ele, gente? Passear? Quer dizer, quer tentar me superar lá nas atividades físicas? Eu não sei, né? Vamos ver. E aí, até que a aula acabou, hein? Tá, sempre podemos aproximar do carro. Então vambora. A Nath foi fazer as javes. Entendi. Tá legal, mais uma vez. Ih, caralho! Caralho, o Ronaldo, velho. Não sai aquele ovo no joelho dele? Anemia? Caraca. Uh... Uh... Pera aí, Jiki, senhoras e senhores. O que eu disse que o senhor está aqui no ano passado? Se eu falo, não é perigoso. Uh... 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 Tchau, tchau. O que é isso? É isso mesmo, né? Antes de fazer isso, eu vou fazer isso! No ano passado... Há um campeonato importante. Há um campeonato para o primeiro campeonato, e eu acho que não tem um campeonato para o primeiro campeonato. Eu não posso ganhar isso aqui. Eu não posso fazer isso. Há um campeonato, meu irmão. Top Bom dia Acho que ele queria traduzir o caralho mesmo, não é não? Não sei Carro Para algum xingamento de japonês Ou eu entendi errado Que aí não tem, né? A Nath tá fazendo diarinha mesmo, Shikachan? É, xingamento de japonês Acho que o mais pesado é Chamar de careca De gordo De imbecil Tá ligado? Conexão da internet que foi destruída Pela sombra no começo do mês Será restabelecida amanhã Se tiver um computador no seu quarto Você conseguirá se conectar Assim já cuidamos de tudo que foi danificado Exceto as costelas do Akiko, é claro Vou falar em internet Você joga alguma coisa online? Jogos online? Tô fora Fiz pro ARD Ó Tá ligado, né? Aqui joga online que você joga com um bando de gente Que nunca viu na vida Eu era muito viciado em um jogo específico Mas com o tempo perdi o interesse Aqui, pode ficar Ele chama Inocente Sim Online Bem legal Não sei, né? Você parou de jogar? Vai ser muito bom A gente já jogou algum MMO? Online, gente? Tem um computador aqui na mesa Será que nem nem nem? Esse aqui não dá pra usar Só no quarto mesmo? Vários? Nunca joguei Ó Extra azar Acabe com o estresse Cantando bem alto Que tal uma noite no karaokê? Esperamos por você Uma palavra da gerência Andamos vendo muitos clientes Vindo sozinhos Se você também quiser mostrar o seu talento Vem pra cá Ó, não dá pra ir com ninguém, véi Acho que não vai, não Karaokê O Mu era o famoso giragir a espadinha, né? Bem legal Ó Será que eu já vou pra Dungeon, galera? Ô Pera aí O que mais tem? Ah, aqui ó Está lotado hoje Toda ajuda será bem-vinda Vaga para estudante Não requer experiência Cara, a gente podia ir lá, né? Fazer um arubaito de novo Bora trabalhar, gente? Que a vida não tá fácil, né? Vamos passar a noite aqui Trabalhar mais um pouquinho Aí eu podia ver depois Equipamentos melhores, né? Está lotado de gente hoje Teria que ser mais eficiente Que o normal Pô, ainda bem que eu jogo Aquele simulador de cafezinho lá, né? Uhum Caso ninguém tenha falado Se a referência é o Persona 2 Inocente 5 Olha aí, ó Eu nem... Nem tava ligado, não Pra mim Só o Persona 2 Te dei um extra Junto do seu salário Por ter ajudado no horário de pico Opa Ó Valeu a pena ter vindo hoje É o nome, né? Acho que chama Persona 2 Inocente 5, né? Pelo que eu entendi Eu não saio desse zoom aí, não? Caraca Tá ficando tarde Melhor voltar pro dormitório Hoje é dia da... Era showa Não teremos aula Pensando bem Acho que devo conseguir me conectar A internet agora Posso tentar rodar o jogo Que o Jumpin me deu Manhã cedo Dia Top Você agora Pode usar o computador Do seu quarto Para jogar Inocente 5 Online Jogar Ocupa parte do seu tempo Mas você pode Conhecer pessoas novas Passar tempo Da minha escrivaninha Até da hora Bora Cara, eu queria jogar O Esquadrão Suicida Com o povo Mas Não temos uma cópia do jogo Mas eu jogaria De boa Outono O ano é 1900 E... Fiu A realidade é apenas uma série de eventos E atores que agem de acordo com aquilo que acreditam ser verdade Quando aceitamos esse fato Nosso mundo se torna tão real quanto qualquer outro A realidade nada mais é que o reflexo de nossos pensamentos e expectativas Mas e se fôssemos meros reflexos no espelho de outra pessoa? Você está preparado para olhar além desse espelho e descobrir a verdade? Estou na masmorra de Shinagawa Não tem outro jogador Uma garota de vermelho se aproxima Está aparecendo ali É, aí XD, XD Ó John de tecla Pera aí Você é novato? Nossa Ainda nem terminou o seu char Só os emotizinhos, né? Da Pera Os emotes aí já vem pronto, né? Véi Ah, será que tem alguém que usa emotizinho de teclado assim, véi? Achei que a nova skin padrão era de verdade Também escolher esse outfit maneiro, tá? Isso aí ninguém falava, não Outfit, não Falava o quê? Sei lá, tá? Essa equipe, essa equipe Mas ainda tem pouca gente aqui Esse meu está meio morto Então, bem-vindo No jogo Nossa senhora, como está difícil de ler esse Você Você aqui Quem é você? Ah, é Pior que, pô Eu uso ainda bastante o bagulho de teclado, véi Mesmo no zap, tá ligado? Nós aí É O quê? Mano Desconectei com Como jovem Escreve, véi É pra gente É pra gente Se o nosso Eu Puta que pariu, véi Então Tá, mano A louca Eu passei Que zaguejo Não tá parecendo um shopping Que é Abreviado Tá parecendo Pum Tá foda Vamos ver se o nome do seu char Tô vindo Sem dar Caralho, véi Mas tá difícil, hein Caramba, mano Eu tenho um nome pro si Puti Tatsuya É perfeito Só acho Vou mudar o meu char O meu pra Maya Teve um déjà vu agora? Pera Ué Tá onde que veio esse Maya, né? Tô impressionado Não achei que muita gente jogava Então Alguém me atacar É bom você me resgatar, hein De qualquer forma Costuma eu ficar Moscando por aqui Nos dias de folga Então se tiver No tédio Podemos Farmar junto É um saco jogar sozinha Caralho, véi Conheci uma jogadora Que usa o apelido de Maya Acho que não tá só Abreviando as coisas, não Ah, Tatsuya e Maya São protagonistas do 2 Não, mas o que que é de Maya Recente agora Que a gente tava É aqui no personagem Iremita Ah, é verdade Era no Silent Hill Pô Nossa, era Caramba, não Pera Tem alguma ligação Mas não Nada a ver Era no outro jogo, cara Que a Maya Era basicamente Né O tema central Do Silent Hill Lá, né Por isso que eu falei Nossa Não esquece Pensamento Tra Trai Mano, isso aqui Essa última parte Eu não faço ideia Do que quer dizer, véi Trai Isto Que porra é essa, véi Ah, é Deixa eu ser ali Que vai ser forte Fazer inglês Tá mais fácil De entender Caralho Ah, é tudo na paz Ah é Você pode usar aquele computador ali Quando quiser Pode falar o software que quiser também Ah, mas não jogue online nele Seria a peça se alguém usasse sua conta sem querer Use computador Compartilhar o saguão Do primeiro andar Para fazer pesquisa Executar softwares Que você comprou Todos softwares São de uso único Estão disponíveis Para compra Na lan house Manga star Assim como muitas atividades Usar o computador Tomará parte Do seu dinheiro Por que que eu não uso No meu lado Do quarto Caraca De novo Acho que a gente podia Deixa eu ver aqui O que que dá pra fazer Nesse computador Tem um pacote na estante Com adesivo escrito Pode pegar emprestado Aqui Pego algo emprestado Banhadão escolar Posso ver o tempo Usando computador Software para aprender Sobre vários assuntos Parece ser bom Aê Parece ser pergunta De treinamento De uma escola famosa Nas montanhas Seja você Brilhante ou mediano Sua jornada aqui Começa do mesmo jeito Ao responder perguntas Melhor tentar Algumas perguntas Do campo Que estou estudando agora Terminei de responder Uma série difícil Mais satisfatória De perguntas Sinto que melhorei Minha capacidade De pensar fora da caixa Nossa Eu li lindíssimo Ali Lá em cima É indistinto É melhor Voltar pro Quarto Cara Passei o dia todo No computador Tô jogando Depois Aprendendo coisa Top Intestino Posso ouvir Pessoas falando Passei o dia inteiro Na lan house Ontem Dá pra jogar Jogos de computador Lá Então Acabei testando Um monte de jogos Diferente Eu sei que eles Hendem programas De computador Mas isso também De também Poder jogar Nas cabinas É novidade pra mim Poxa Em 2009 O problema é que Tá sempre cheio Então Nunca me sinto A vontade De ir É Ontem também Tava lotado Foi um milagre Eu consegui uma cabine Da próxima vez Vou comprar O jogo logo Acho que é bem Mais relaxante Jogar em casa Vocês já foram Em lan house Gente? Já foi em lan house Cara Porra Corujão Jogando CS Com a galera Aí era gritando Só bifão Latinha Na latinha Caralho Sério Acho que foi uma das épocas Mais frisas da minha vida Era muito Era CS 1.6 Corujão Nossa senhora Rapaz Já tinha o Cersei Mas ninguém jogava É Pô mano Época de lan house Quando lan house Ainda era relevante Acho que foi Foi um período Muito da hora Né cara Meu Deus do céu Eu sou Edogawa Vou ensinar Digamos Aprendizado interativo Minha meta É aliviar O estresse Que vocês sentem Como alunos Que o resumo Seja abundante É tipo De psicoterapia Por meio De magia Tá mais Cara Cara Jogar 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 Gambaldi Lá Também Fechava A salinha Privada E farmar Junto No Ragnarok Ficar zoando A galera Que jogava Mu Top Sim Sim Isso mesmo Acalme Não falem Nada Silêncio Ficaram Surpresos Por eu Mencionar Magia Bem Este artigo É bem Recente Então Ainda Não é Bem Conhecido Mas aqueles Que acreditam Serão Salvos Em outras Palavras É o efeito Placebo Em operação Tinha ali Uma certa Richa Da galera Que jogava Ragnarok E a galera Que jogava Mu A galera Do Mu Ficava zoando Os gráficos Do Ragnarok E a galera Do Ragnarok Ficava Ficava Vai lá Ficar só Girando Gira Gira Espadinha E brilhinho O dia inteiro Isso É Em outras palavras Acreditar Que os estudos Estão funcionando Já resolve Aí lá Ainda tinha Galera que jogava Um tal De Tibia Esse aí Todo mundo Aloprava Mas aí Desses três Acho que Que ficou Firme e forte Assim Mais forte Foi o Tibia Até hoje A galera Joga pra ganhar Dinheiro Aí tem umas Versões aí O Ragnarok Sempre vai e volta Mas Né Enfim Vamos a primeira aula Fundamentos da magia Quem consegue usar magia ou não Parece um bom ponto de partida Alguns de vocês podem pensar Que a magia lhes permite fazer o que quiserem Pegar peças Vingar-se de seus inimigos Bem Se esses forem seus primeiros desejos Ao pensarem em magia Então digo Desde já Vocês Vocês nunca dominarão a arte É verdade Tanto na magia ocidental Quanto na oriental Os que tiverem corações perversos Ficarão impotentes Ou acabarão em ruína Existe Mais Uma faceta vital No aprendizado da magia É a questão Do mestre Os praticantes Devem sempre Aspirar E ficar sábio Sábios como seus antecessores Em especial Se pretender estudar magia De alto nível Só que Sem a instrução cautelosa De um mestre Aprender o ofício É impossível Após começar o treinamento Será preciso habitar Dois mundos Ao mesmo tempo O mundo normal E o domínio das sombras Quem perde a capacidade De discernir ambos Acaba sempre causando Um desastre É por isso Que a orientação De um mestre É crucial Bem Dito isso Vamos começar a meditação Um dos pilares Do treinamento mágico Vou passar umas cópias Mano O que esse mando Tá falando Que porra de aula É essa aqui Tá parecendo O novo Novo Ensino fundamental Lá Tá achando o remake Tô achando o top Eu não joguei o original Então né Sei lá Eu fechar os olhos Por uns minutos Cara Acho que dessa vez Eu vou hein Sinto um olhar De reprovação Ao cair no sono Sinto que minha força De coragem Está sendo testada Ah Ganha coragem Hum Vamos saber Já jogou Como persona antes O 4 E o 5 Mas o 5 Eu não cheguei a zerar ainda Só o 4 O 4 tem série no canal Se alguém quiser assistir Foi bem legal Ah E esse aqui Seria a segunda série Que está tendo no canal O canal que eu falo No YouTube né Exclamação social Aí no chat O que a gente faz Agora gente O que a gente faz Ah tem mensagem Vamos ver Bora com ele Pera Mas tem o Candy aqui também Você está livre né Bora sair Tá vamos lá com o Candy Vamos ver o que vai dar Porra Está aqui do lado Eu esqueço Eu estava pensando Aposto que Taquebação é bem exigente Meu Deus Eu só vejo aqui Porque eu gosto de ver Ele passando vergonha Você provavelmente precisará Do charme De um príncipe encantado Para chamar a atenção dela Bem Não que faça diferença Para mim Eu não tenho lá Tanto interesse nela É só falar dela Como que não tem Tanto interesse nela Mas se tivesse Inclusive está saindo Eu não tenho nada Para fazer hoje Mas que Então eu tinha que sair comigo Então vamos embora O que a gente vai comer agora Apesar de simples O caldo tem sabor complexo Que fica ainda melhor Com o macarrão Mano Do que? Do ramen? Nossa Pior que é escrever No ramen né Não O que? Parece impossível Vamos mandar um boço aqui Vamos bater né Vamos bater né Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, caralho, como que é o nome do jogo aqui, pô? Das cartas lá? Mano, deu um... Tá vindo só pau na mente. Cara, por quê? Tipo, pau e sumo. Não, né, tarô? Os... Quem te chama aqui, cara? Os pokémon daqui, pô? Os pers... Persona, pô. É o nome do jogo, cara. Cara, deu um... Sei lá, véi. Fiquei... Deu uma loucura agora, até. Não lembrava do nome do jogo, praticamente. Os personas, véi. Os personas, tipo... Cara, eu fiquei pensando só em pau. Que que é isso, tá, garoto? Tipo, é... É, tipo, capturar, tá ligado? Nossa, que loucura, véi. Aí tem negócio de fundir também. Cara, aquele jogo me fez mal, mano. Sério, véi. Sério, véi. Nossa senhora. Aí no máximo eu tava lembrando de sumo, tá ligado? Eu sei que você deve estar cansado de ouvir isso, mas não deixa de preparar completamente antes de ir pro Tartar. Tá. Ah, sei que ele não quer colocar ninguém em risco, então lembre-se disso. Cara, acho que tamo de boa, né? Não, não é que eu esqueci o nome do jogo. Eu esqueci o nome dos bichos aqui que a gente usa. Que não... Assim. Que no caso é o mesmo nome do jogo. Ah, é, é, é. Deixa eu ver. Vou conversar com ela. Quanto mais avançado no Tartar, tudo mais fortes os inimigos serão. Você acha que nosso equipamento está adequado? Não tenho certeza. Verdade, eu acho que poderia dar uma olhada lá, né? Cara, acho que... Dá pra ir na delegacia à noite? Deixa eu ver. Acho que a gente podia dar um... Não, eu vou no Tartar. Vamos sentir como tá. Né, o nível. E aí, qualquer coisa... Qualquer coisa a gente... Dá um piquete. Chigajan, pra que clipar esse? Fala pra mim, Chigajan. Dá nem sentido. Será que já tem alguma combinação legal pra gente fazer, gente? Deixa eu ver os pau que eu tenho aqui, quer dizer, os personas, né? Dá pra saber aqui, acho que... Ah, mano... Eu ia falar os repetidos, mas eles... Tipo, os repetidos eles viram XP, né? Ó, porque a gente já tem uns dois de gelo, né? Basicamente. Digamos assim, né? Só que esse aqui até cura. Eu não sei se é... Eu... Eu vou... Eu vou... Galera, quando eu voltar... Quando eu voltar... Dadan e foi embora, me lembra de registrar os pau aí, os personas. Beleza? Às vezes você me impressiona... Ah, tamo aí, né, cara? Se não impressionar a galera assim, trazer novidades, né? Ah, é. A gente derrotou o baus, né? Dessa Arya. Eita, nós. Cara, tem mímico nesse jogo, véi. Esse aqui tá bom demais pra seguridade. Olha aí, ó. Pegamos uma espadinha. Pera, mas acho que é pro... Tá, nós? Ah, então tá bom. A gente só usa as espadas pequenas, né? Que isso aqui é a... A catanazinha menorzinha lá, né? Camisa do esquentado. Ela quer usar tudo. Tá parecendo o Zaza, véi. Oh, oh, oh. Tô precisando, tô precisando. Ó, atendiu, né? Vai, então. Caralho, o Zaza do grupo aí, pô. Nossa, foi muito bom. Até trocamos de arminha já. Mas é a lutinha, né? Tô precisando, tô precisando. Ora, ora. As sombras podem... Talvez esse andar são muito mais fracas do que você. Pode ser uma boa oportunidade pra testar o comando ímpeto. O ímpeto pode ser muito útil se você quiser atravessar o andar sem perder muito tempo com batalhas. Quando você escolhe ímpeto, todos os membros do grupo usam o ataque básico de suas armas em rápida sucessão. Embora não seja a tática da... Como que é? Não seja a mais tática das estratégias. Ela permitirá que você passe de um confronto pro outro muito mais rapidamente. Cara, parece uma boa. Parece uma boa. Como faz? Aperta o tab... Aperte durante a batalha. Ative o ímpeto para o combate. Cada membro do grupo atacará de modo automático contínuo. Permite que a batalha siga em alta velocidade. Interessante. Pior que a gente acabou de liberar uma parada parecida com isso aqui ontem lá no novelinha, né? Vamos ver esse tal de ímpeto aí. Gostei. Bom, então acho que depois a gente volta, né, gente? Quando, sei lá, for no boss de novo. Você falou de combinação? Tem a Fusion Spell nesse... Nem sei o que é isso. Ai, ai, esqueci de voltar a gravar, gente. Mas parece que chegamos num ponto aqui Que... Aquela falou de fendas Pra, tipo, fronteiras no Tártaro, velho. Mas aparentemente a gente não pode avançar. Não conseguimos cobrir bastante tempo. Muito bem, pessoal. Então... Acho que é isso aqui que o... Ela tá falando. Acho que é isso, então. Mas como a gente vai passar desse obstáculo? Tártaro muda todo dia, né? Então talvez esteja bloque... Não esteja bloqueado amanhã à noite, sei lá. Infelizmente essa lógica parece não se aplicar aqui. Alguns andares têm estruturas de disposições fixas. Esse parece ser um deles. Algum outro fator deve ter causado isso. Eu vou investigar. O jeito é a gente esperar. Bora... Vamos vazar, então. À medida que for... Acendendo no Tártaro, você chegará... Andares limitrofes. Que impedirão que você avance. Como não há um jeito de dissipar essas barreiras. Só lhe resta esperar o momento certo. É, então... Então tá bom, né, gente? Agora lembrar de registrar os personinhos. Chegamos, chegamos na barreira. Foi rápido até, né? Nossa, 10 lascas. Eu já tava ficando lascado, porque não tinha muito. Mas foi muito bom, velho. Olha. Então tem que vir aqui mais vezes. Ainda não consegui ver o limite do seu potencial. Quero ver eu crescê-lo ainda mais. Eita. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos registrar. Ah, já dá pra fazer o Jack Roche? Ah, já dá pra fazer o Jack Roche? O Jack Roche e o Aramitama, que eu não usei nenhuma vez ainda. Acho que vale a pena, hein? O que vocês acham, gente? Já faz? Acho que eu vou fazer, mano. Acho que eu vou fazer. O que vocês acham da ideia? Ah, tem tal de unicórnio aqui também. Ambos usam o Aramitama. O Asma. O Unicórnio não faço ideia do que faz. Não dá pra ver, assim, tipo, uma... Ver o que faz, não? Ver o Persona, tipo, a cara. Mas acho que eu vou fazer aqui. Eu vou usar o Anjo. Porque... Ah, se bem que, cara, o Jack Roche, ele é... É de gelo, né? Aí ele vai usar dois Personas de gelo. Acho que é bom. Porque aí, tipo, ele vira o de gelo, né? Acho que ele vai fazer isso aqui. Não sei se estou fazendo merda, mas bora. Olha lá como é bonitinho, gente. Ó, e logo no próximo ele já vai aprender o Mabufu. Que é a magia de gelo mais forte do que o Bufu. Não, pera. Ah, a gente pode escolher a verdade. A gente escolhe, tipo, herdar alguma coisa. Pô, tinha que levar isso em consideração, né? Cara, não sei. Será que eu levo a cura, velho? Não sei se isso aqui vai... Porque, tipo, a gente tem outro. Ah, não. Acho que o que tem a cura, a gente está... Sabe, mas eu vou ficar sem cura no protagonista também, né? Mal está achando de angústia. Nem sei o que faz angústia. Tem esse aqui para tirar debuff e esse aqui para diminuir precisão. Acho que eu vou deixar a cura, vai. Sei lá. Ah, dá para pegar mais? Vou pegar mais um. Pode te dar uma dica de fusão de personas? Acho que agora não, porque eu vou fazer isso aqui mesmo. Eu não tenho muito persona, então eu vou deixar quieto por enquanto. Mas, com certeza, eu vou pedir ajuda em fusão para vocês depois. Eu quero ter um jackzinho, pô. Praticamente, a cara, né? Do persona, velho. Começou a jogar persona há quanto tempo? No dia do lançamento, eu estava jogando. Mas, ontem eu não joguei. Vou pegar isso aqui, vai. Sei lá. Qualquer coisa, dá para a gente invocar de novo. Pois, Jasmer. Olha que legal. Até que o spoiler está de boa demais. O primeiro jack foi foda, a galera querendo ensinar tudo. Oi. Ou, quer dizer, sou o jack. Ora, ora, se não, um jovem bem apessoado. Igualzinho a mim. Oh. Prazer de te conhecer. Ah, teve no YouTube, mano. Teve gente já falando que tudo que eu estava fazendo está errado. Essa persona parece que está portando algo. Oxi, que porra é essa? De vez em quando, uma persona recém criada virá portando um item. Esse item poderá ser obtido quando a persona portadora do item alcançar um nível pré-determinado. Ah, pera aqui. Você pode verificar um item obit... Obit nível? Oxi, embaixo da situação do persona. Verificar o... Não sei para quem vai servir esse item, né? Vai ser um micro social do arcano. O mago te abençoou com ainda mais poder. Aí, ó. Isso que é bom, né? Aí já aprendemos uma... Muito bom. Ó, tem o Forneus. Mas eu não vou... Sacrificar o Warfield. Cara, não tem como dar uma olhada como que a... Como que a... Oxi. Não vai ver só a carinha do bicho, não? É só apertar aqui assim. Ah, tá. É só apertar, né? Porque, pô, mó medo de já dar merda, tá? Nossa senhora, que coisa horrorosa. Olha, Ag e Zio junto. Vai ser bom. Nossa, esse tá ao cu. Ai, cara. Esse seria bom, né? Porque, tipo... Tem o poder de luz ali. Coisa que falta pra nós, né? Ai, faz a Pix e... Eita, mas... Mas eu vou perder o raio. Ah, que é uma boa, cara. Ah, faz um Forneus com Pix. Que porra essa. Acho que eu vou fazer, véi. É, qualquer coisa dá pra gente comprar, né? Acho que eu vou fazer um unicórnio aqui, véi. Eu não tenho nível? É verdade, eu não posso fazer. Parece que você não está no nível. Alto bastante pra aquela expressão. É verdade. Não dá pra criar. Achei que daria pra criar e... É mais. O Hamar é aquele que... Mata geral? Tem chance de matar geral? Cadê? Vai chance de morte súbita. Ah, não, é. Tipo... Tem chance de... Já dar hit kill, né? Tem umas paradas dessas doidas, né? Bingo do mar de almas. Cara, esse bagulho de item... Eu acho que eu nunca... Ai, ai. E aí, Fifinha? Tá curtindo o personinha? Ah, é o Mahama. É o acima do Hamala, que é o que matava geral, né? Tá, beleza. Acho que tá bom. Tá ruim, mas tá bom. O quê? Saki. Obrigado pelo zubi. Zubizinho na live do Goti? Ué, não tô jogando Yakuza hoje? Como que... Eu espero que você esteja esperando. Obrigado pelo zubi. Ai, ai. Melhor coisa é assistir uma play de personagem, tomar um leitinho quentinho. Voltou a gravar? Voltei naquela hora lá que... Ela... Já tinha falado... Das nossas limitações aqui. Ai, ai. Já terminamos por hoje. Vambora. Tá, vamos ver quando que vai liberar de novo, né? Essa dungeon aqui, velho. É, Fê, tá aí ainda? Já... Tava perguntando de jogos pra jogar? Vai vir lá que você tá com o desafio de zerar 50 jogos. Ai, você vai botar a persona no meio? Ih, rapaz. Que olha... Persona, geralmente, é tipo assim... Leva uma vida pra zerar, né? Bom dia. Tá fazendo calor ultimamente, né? Bom, estamos em maio. É bizarro como o tempo voa. Sim, com certeza. Ó. Então, ó. Eu tinha perguntado pra galera, assim, é... Tipo, sugestão de jogos pra jogar, né? Pô. Começar a saguinha e acusar, né? Olha o tanto de jogo que tem. Do 0 a 8. Né? Já são 8 jogos. Pra lista. Sério. É... E aconteceu tanta coisa. Com certeza tem muito mais vindo aí. A síndrome da apatia não deve ir embora tão cedo. Como a gente pode enfrentar as sombras, talvez a gente devesse se esforçar mais. Além disso, preciso ficar mais forte também. Não posso depender da proteção dos outros o tempo todo. É, fora os spin-offs, né? Quem sabe? Olha aí, ó. Dando esperança pra gente. Porque tem uma legião de noveleiros aí que ama esse jogo, véi. Galera... Assiste todas as lives de personal. De Yakuza, véi. Sério. Galera, tipo, assim... Nossa, pingou lá... Lá de Yakuza, já tô entrando, já. E eu tava assim também. Eu tava assim também. Galera... Tô no noveleiro, né? Galera dos Dorama aí. Que é... Yakuza é quase um Dorama, véi. Muito doido. Você chora fácil com histórias, assim, daquelas bem safadas, assim, de triste? Toca uma musiquinha triste, tipo... Ai, meu Deus, a vida dura, a mãe foi embora, abandonou ele, ele perdeu um braço... E teve que dar a volta... Tem várias... Sabe, historinhas, assim, pra... Pegar no emocional, cara. Os caras são muito safados, véi. Aquele jogo lá, véi. Ai, ai. Falando em choro, tu chorou com o Yakuza 0? Na verdade, eu não chorei com nenhum, não. Com nenhum. É fácil, eles tentam, mas... Não, então. O Yakuza, véi, é a parada mais engraçada que tem, véi. Tipo, você tá rachando o bico de muita coisa engraçada, que é um jogo extremamente idiota e viajado. Aí você dá uma chorada. Depois você tá rindo de novo. E assim vai. A montanha-russa... Rússia, caralho. Montanha-russa de sentimentos do jogo, véi. É muito doido, véi. É muito doido. Tipo, teve lá... Ah, tal personagem tá com problema. Aí, de repente, você encontra um velho jogando raspadinha pra cima, tá ligado? É uma loucura, assim. Aí, de repente, esse velho tá fazendo isso porque a esposa dele tá doente de cama e ele quer fazer uma surpresa pra ela. É, tipo... Aí, nessa mesma missão, você encontra o cara que, tipo... Ah, não. Isso aí eu não vou falar, não. Mas encontra, assim, numa situação meio cômica e vergonha alheia. É, foda, véi. E no meio, lá, você vai cantar karaokê com a galera, vai administrar um cabaré. É uma loucura. Ficou sabendo, Sanada Sam foi pro hospital conferir os ferimentos. É um jogo que tem vários jogos dentro de um jogo só, véi. É muito doido. Ó, me hypou. Mas, sério, tenha um pouco de paciência. Tenha um pouco de paciência. Você for... Eu acho que... Eu vou até parar a gravação. Ele me ligou e pediu pra levar... Uma coisa lá. Voltei a gravar. Ah, bora, né? Vamos lá, vamos. É, tá com ciúmes? Hum. É? Tive que parar de jogar o Reload. Vici demais. Não culpo. Hum. O que é isso? Eu não sou muito bom para a gente ficar dubladando, mas por um momento parece o do Zoro, velho. Não. Nossa, parece a voz do Zoro ora aí. Ah, é ele? Quem é agora? Deve ser perdido, coitado. Você também conhece. Você conhece algumas pessoas? Você conhece algumas pessoas. Eu queria falar sobre isso. Eu sou o Zoro. Eu sou o Zoro. Eu sou o Zoro. Desculpe. Eu sou o Zoro. Eu sou do Zoro. Eu sou o Zoro. Agora vamos? Eu tenho um problema. Ah, seja muito. Eu acho que é um jornalismo, seus夕 van para esse trabalho. Sim. Se você não quiser, você pode fazer um jogo sem final. Entendi. É um jogo. Eu também gosto de jogar. Você é um jogo de televisão, certo? Ah, mas você pode fazer um jogo de jogos? Se você quiser. Sim. Top. Pra que tem quem? Adelos vai tirar até a última gota do Persona 5 na duvina antes de lançar você? Pior que... Caraca, o tanto de derivada que já tem, né? Sobre a recuperação do Akihiko, parece que ele vai precisar de mais um tempo. Bom, não é preciso ter tanta pressa. Todos estão se esforçando. Aproveitem o feriadão pra descansar. Ainda assim, o número de incidentes vem aumentando esses dias, então... É... Não se descuidem. Nossa, eu pensei... Não se cuidem. Não se descuidem. Ah, é. Não consigo afastar esse pressentimento ruim que tenho. Talvez eu esteja só me preocupando à toa. Sexta-feira dá pra fazer o que, mano? Que bom. Nada, né? Tudo jeito. Tá nada tipo, sei lá... Um super-humano ou coisa do tipo. Uma sombra não feriu ele, mas ele tá agindo normal, como se não fosse nada. Normalmente as pessoas não pensam. Tenho que me curar rápido pra poder voltar pra lutar. Ele é um campeão de boxe mesmo. Nada a ver com a gente... Gente como a gente, né? É doido. Como ficou a situação lá? Acho que tipo assim, a gente pode ainda no Tartarular se quiser refazer os andares, né? 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 Quem era aquele cara no quarto do Sanato Senpai? Você acha que era um amigo dele? Hum... Você não devia se meter, ô louco. É, talvez, né? Sei lá. Hum... Hum... É... Bom, ele disse que era um amigo da escola. Mas acho que nunca vi ele no colégio antes. Então, não sei. Eu tava pensando, talvez, passar na delegacia lá. Não, mas acho que a gente podia fazer isso antes de, sei lá, trabalhar no café, né? Acho que posso estudar, talvez. Sei lá. Deixa eu ver. O que que a galera tava fazendo nessa hora aqui? Uhum... Cantou no carro aqui, usou o computador, dormiu na cama, jogou fliperama. Ah... Eu não fui no fliperama ainda, né? Ah, mas vou aqui no dormitório. Delegacia tem promo na segunda? Ué, não falou nada disso ainda. Por enquanto só da farmácia que falou lá do sábado, né? Ah, a gente pode tentar jogar o... O... Joguinho online, né? Pera. Deixa eu ver. Tem alguma coisa? Nada de bom. Hum... Tem como sair à noite? Será uma pergunta ou uma afirmação? O... Pera. Tem dia certo pra jogar? Vou passar um tempo estudando. Me sinto mais inteligente depois de resolver uns pobremas. Ó. Difícil de não desistir. Ai, é. Só de domingo que ele joga? Ah, para, véi. Que adolescente é esse, mano? Nem fudendo, cara. Tá errado isso aqui. Acho que estudei bastante por hoje. Oxi. O negócio era madrugar nas MMO e cheio de sono pra escola, né? Pelo amor de Deus, mano. Oxi. Agora pronto. Ele é um adolescente decente. Ah. Posso ouvir as pessoas falando? Pega, tá? Uriui começa amanhã. Já tem planos? Hum... Hum... Não exatamente. Só sei que não vou perder o programa de amanhã. Ai, vamos poder jogar um monte, hein, gente? Ah, é. Os produtos incríveis do Tanaka. Você quer dizer? Quando eu ouço a musiquinha, não resisto, ó. Acabo comprando alguma coisa. Oxi. Aqui... No 4 também era o Tanaka. Nossa. No 5 também. Que é o que tinha até a musiquinha lá, véi. Porra. Que era o maior chiclete aquela musiquinha desgraçada. Todas as tardes... Nossa. E era a mesma tarde domingo também, né? Caralho. É o mesmo mano que vende? O problema de comprar... De compras que passa todo domingo à tarde. Amanhã é domingo. Então quem sabe eu não ligo a TV no meu quarto pra assistir. Tanaka veio... Veio do 3? Até no 4 e no 5 também? Quer dizer, no 4 eu lembro, né? No 5 eu não lembro. É que o 5 tinha... Eu lembro mais da loja de arma lá, tá ligado? Que tem aquela soundtrack lá que eu... Não sei até o nome. A layer cake lá, né? Nossa, tem bastante coisa. Aqui, olha lá. Promoção na drogaria. Desculpa me te mandar mensagem mesmo sem treino de atletismo. Na verdade, eu queria te pedir um favor. Poderia vir falar comigo quando estiver livre? Provavelmente estarei no corredor, no segundo andar. Ahn... Ah, o Sebo... Ultimamente a minha esposa anda dizendo que quer ver o cu... Cu do... Cara, não podia ter colocado esse nome aí. Acho que eu vi a Yoko. Ela quer ver o cu... Cu do gente. Não, não era... Não era a musiquinha do Junius. Era outra musiquinha, né? Do 4, né? Não era. Do Junius que a... Qual que era? A menina ficava cantando lá sempre, velho. Everyday... Nananã, né? Pô, aquela era massa também, velho. Será que os caras fazem um remake do... Se bem que eles lançaram meio que um remaster, entre muitas aspas, do Golden, né? Podia ter um... Nanakuis. Podia ter um remake remake, né? Quem sabe pra próxima geração. Endokun! Eu tenho que sair pra comprar umas coisas pra equipe de atletismo. Tipo, comprar fitas atléticas e tal. É muita coisa. Então, até que seria legal ter mais alguém pra ajudar a carregar tudo. Fica a dica. Ai, ai, ai. Acho que vou me aproximar da Yoko em breve. Passa um tempo com a Yoko depois da aula? Fora. Everyday is great at your Junius. É, alguma coisa assim mesmo. Muito top, velho. Aí a musiquinha lá, né? Ai, cara. Pô, tá dando maior vontade de jogar o 4 de novo, velho. Acho que eu vou desenterrar meu PS Vita. Eu não sei nem onde ele tá, velho. É que lá eu tenho o Golden, né? Eu não tenho o Golden. Tipo, eu tenho... Cara, eu ganhei... Acho que alguém deu o Golden pra mim. Eu peguei o Golden no PC e nem joguei. Não dá pra confiar nos outros membros do time. Você entende, né, Indokun? Porque o que eu acabei rejogando que eu fiz a série foi o do... O... Do PS2, tá ligado? Literalmente tem na Steam o Golden. Ah, é o Arevi? Porra. Obrigado por avisar. Mas jogar portátil é muito mais legal, velho. Persona. Certo, já compramos as coisas pro clube. Você realmente está aqui e ajudou. Há muitas coisas. E hoje... Hoje... É difícil de ir mentalmente. Falaram que não tiraram não o mecânico de cansado. Vai zerando o Futuro Remake do 4? Eu acho que eu jogaria de novo, hein? Porque como eu joguei o... O que virou série foi o do Golden. Oh, não foi do Golden, não. Foi do PS2. Aí não tem as partes do Golden. Não tem a diferença de estar com o T-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. É... Hoje... Há um teste de pesquisa, mas... Eu não entendi isso. Eu me lembro quando eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Deve ter помощью. Acho que tá tocando o bagulho da Bate. Tá, tá. Nós estamos o G1 de Provação da Bate. Concordo, concordo, tem que jogar aí Mimi, ó, todo dia da semana, ó. Deu bom, hein? Será que a gente não tem nenhum Pokémon de fuzana? Persona de força, né? Vou ver depois na fuzana... Oxi! O que é que é isso? Ah, me derrotou. É uma criança que vive em casa, mas... É uma criança que vive aqui? É um pouco perigoso, né? Se você quiser ir em casa... Ah, peraí! Se você quiser, a fuzana vai terminar! Até mais! Depois de me despedir daí eu decidi voltar para o dormitório. Aproveitando, se vai jogar 5, tem tradução de fuzana? Cara, pior que... Não sei se tem mais de uma, mas... Só vi a galera... Falando que essa legenda aí tem disponível hoje. Tá quase um crime, né? De tão ruim. Então, sei lá, velho. Finalmente o feriadão começa amanhã. Perguntei para um pessoal se queriam dar um rolê. Mas só... Só homem se interessou. Melhor aproveitar muito bem seu tempo. Preciso te lembrar que as provas trimestrais estão aí. Nossa! Já esqueci tudo. É aqui... Pensando que podia viver na benção da ignorância por uns dias. Acho que... Eu não sei se atualizaram, mas... Sendo que nem tinha legenda nas... Nas ceninhas. As provas da nossa escola costumam ser difíceis, mas você vai sair bem se for responsável estudar. Se bem que... Você mudou de colégio e passou um tempo hospitalizado. Vou ver o que posso fazer para te ajudar. Opa! 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 Nesse ritmo, eu vou passar a Golden Week do mesmo jeito de sempre. Fazendo nada. Passando tempo com os caras. Opa! 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 Ainda mais porque vamos ficar ocupados estudando para as provas logo depois. Cara, no sábado não tem nenhum trampo para a gente fazer, não? Bom, já quase Golden Week. Eu queria aprimorar o regime do treino da Golden Week dos anos passados. Mas acho que não vai acontecer esse ano. Será que é uma boa a gente refazer a dungeon lá? Tipo, para dar uma upada, velho? Oxe. Deixa eu ver se eu acho aquele... Ah, não, cara. Banheiro dos garotos. Cara, vocês acreditam que eu confundi um item de crafting do Yakuza que a gente pega nos banheiros com esse aqui, velho? O que é isso de Golden Week? É feriadão. São vários e vários. Pega vários feriadão junto. Dá mais de uma semana de feriadão. Geralmente Golden Week é mais específico para essa da primavera, né? Entre abril e maio. E aí tem outros, tem... Ah, eu não chamo exatamente Golden Week, né? Mas muita gente chama tudo de Golden Week mesmo. Que tem a cada quatro meses, basicamente. Cada mudança de estação. Estudar de novo, ou... Ou... Ir lá num karaokê... Ou... Dar uma olhada na delegacia lá, ver se a gente já compra item. Ou... Talvez a gente... Dar uma farmada. Acho que poderia ser uma boa. Deixa eu ver se dá. Tá. Tá, acho que dá. Pelo jeito, né? Acho que eu vou, gente. Acho que nem precisa dar uma farmada assim. Mas eu queria ver se dá pra... Caso a gente... Quisesse voltar aqui. A gente pode ir do nível 1. Não. A partir de um... De um 5 aqui, tá vendo? Deixa eu ver. Vamos lá. Acho que coisa rápida. Então, gente. Na verdade... Tempo... Eu vou parar por aqui mais cedo mesmo. Vai ficar um pouquinho menorzinho o personinha. Mas acho que amanhã talvez a gente volte. Eu não sei, cara. Eu não sei. Tá muito jogo pra gente jogar, velho. De RPG gigante. Então eu tô meio perdido. Mas... Em breve a gente volta. Uma hora. Né? Top.